A questão da vida após a morte está intrinsecamente ligada ao amor. Porque só vale o sacrifício por amor se há o contínuo da vida. Senão tudo vai virar em pó. Se é tudo genético, então ninguém tem mérito. Uma pessoa que tem grandes realizações não tem mais mérito do que um bom chuchu que nasceu com a genética boa. A questão do contínuo da vida está ligada ao amor. Tudo que você se sacrificou tem uma retribuição da natureza. É uma natureza amorosa. E também a reencarnação é um produto do amor. Você imagina uma senhora que tinha um filho e esse filho aos 12 anos começou a usar drogas. Aos 15 estava no crack. Aos 16 estava no tráfico. Aos 20 fazia sequestros. Era um cara frio, calculista. Matava, já não tinha mais sentimentos. Morreu no embate com a polícia. Foi para o inferno. O inferno de Dante. A mãe prestimosa e boa continuou a sua vida. Levou ela até o final com dignidade. Morreu, foi para o céu. Chegando lá no céu encontrou a Deus. E Deus disse Fostes boa, prestimosa e amorosa caridosa conquistaste-os o paraíso. Qual é a primeira pergunta que essa senhora vai fazer? Cadê meu filho? Seu filho está no inferno. Não. Então eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para o inferno com o meu filho. A senhora não pode. A senhora conquistou o paraíso. Ora, o que é a bondade de Deus? A bondade de Deus é dizer o seguinte. Seu filho não pode vir ao paraíso. Nem a senhora pode ir para o inferno. Mas vocês podem se reencontrar de novo. A senhora renasce. Um outro corpo através do útero de uma outra mulher vai se tornar uma mulher e vai receber em seu útero. Ele vai ter uma nova oportunidade. Mas veja, ele terá dificuldades. Ele não vai poder sair de casa. Limitações muito estreitas da sua motricidade. Então ele vai viver sob o seu amor a vida toda para assimilar esse amor. E na assimilação desse amor desse sentimento ele pode vir ao paraíso com a senhora. Isso é a bondade de Deus. Isso é a bondade da natureza. Se uma criança numa escola tem oportunidade de recomeçar por que que a natureza vai ser menos do que uma professora de uma escola? A natureza é mais sábia. Então vai dar oportunidades também em âmbitos maiores. Então tudo isso é produto do amor. Eu sou um médico prático que atendo pessoas com problemas e usufruo da medicina para poder fazer o melhor que eu posso. Mas eu preciso considerar que a medicina precisa abrir horizontes. Sem se desfazer de suas bases científicas porque entende muito bem como enrosca o parafuso vamos dizer assim. Mas que essas bases científicas se amplifiquem para o entendimento existencial do ser humano. Para o entendimento da espiritualidade envolvendo o contínuo da vida a ciclicidade da vida a comunicabilidade em rede de nossas mentes a corresponsabilidade de todos nós o que você pensa reage na humanidade. Nós somos cúmpteces do bem e do mal então que a gente possa fazer o melhor que a paz que a gente traga para o coração vai contribuir para a paz no nosso planeta. A paz que a gente transfigura nas nossas atitudes também vai se amplificar pelo planeta. E que nós temos um compromisso com a humanidade. Esse compromisso com a humanidade vai muito além dos nossos domínios do cotidiano. Reservar uma hora por dia uma hora por semana para a humanidade. Pensar também que você é um cidadão da humanidade e um cidadão da eternidade. Então isso daí também é saúde. Saúde não é só fazer o esporte físico que é excelente e deve ser feito alimentação saudável e tomar o remédio que você precisa tomar se está em indicação médica. Saúde é você encontrar o propósito de sua vida sua missão na sua vocação e na sua aptidão. Porque uma pessoa quanto mais madura ela vai se tornando ela tem mais carga magnética. e se ela não realiza o que ela precisa realizar na vocação e aptidão dela essa carga magnética se traduz em tensões e angústias que muitas vezes levam ela ao consultório médico. Nós precisamos repensar o que é saúde pública o que é saúde coletiva que envolve esse movimento de cada um de se comprometer em trazer paz e amor à humanidade a partir de seu cotidiano. então como médico prático eu tenho procurado orientar meus pacientes nesse sentido. E a ciência para mim é uma ferramenta dentro da medicina. A medicina ela não é uma ciência ela é uma arte aplicada mas ela usa da ciência. Então eu tenho procurado fazer alguma coisa na área da ciência que possa trazer agregar para a medicina dentro desse horizonte integrativo. felizmente já é essa a direção da Organização Mundial de Saúde. Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto